O Atlético Paranaense é um adversário mais técnico e de maior tradição, né? Ah, isso daí a gente tem que dar o mérito para todos os times que chegaram, até porque também é um campeonato que é difícil. Não tem nem o que falar do Atlético, que é o time que joga em alto nível, mas o nosso time também está em alto nível, estamos numa crescência desde 2013. Então vamos trabalhar durante essa semana para quem vier e conseguir o objetivo que é a vitória. Qual o segredo para jogar todos os jogos? Você talvez tenha sido a média, o jogador mais regular, né? Qual tem sido o segredo para você jogar em todos os jogos, manter essa regularidade aí? Cara, eu acabei de dar entrevista, nem eu acredito, até porque talvez eu sou um cara que me machuca, sou um cara que me cuida. Então, fico bastante feliz por isso, fico feliz pela oportunidade que me deram de novo, de estar voltando, de estar jogando todos os jogos. Mas o meu pensamento é esse, o meu pensamento é jogar mais ainda para quando for lá conseguir o objetivo e chegar nos 100. Paulinho, agora foram 11 rodadas, um campeonato curto e agora o mata-mata. O que muda na mentalidade da equipe para o mata-mata? Rapaz, para mim fica um campeonato mais gostoso, né? Fica um campeonato assim que ninguém pode errar mais, até porque também nós jogadores aqui trabalha muito. A gente trabalha em cima do que a gente vai fazer, para o Soutencard, para quando for no jogo conseguir ouvir que é botar tudo em prática. Paulinho, se me permite só mais um questionamento, com relação à defesa, o Londrina tem hoje a defesa menos vazada do campeonato, sofreu 7 gols, está sempre no setor defensivo. O que dá para atribuir essa boa marca? Cara, isso daí é te dar o mérito do professor, é um cara que está ali ralando, é um cara que está ali ajudando nós a trabalhar, errar o menos possível. Então isso daí é muito bom para nós jogadores ali de trás. Então vamos manter essa marca para quando for lá nos jogos ver que eu sigo ouvir o objetivo que é não pegar tudo.